Estou fazendo hoje o curso de coaching aqui na Slack, é a primeira vez que eu faço curso aqui na Slack. Antes de encontrar o curso, pesquisei bastante, fui indicada por algumas pessoas que fizeram, dizendo que aqui teria muito método. Estou gostando bastante da didática do Sullivan. Me identifiquei bastante com o curso, porque além de me descobrir, descobrir o meu estilo e descobrir algumas coisas que eu preciso melhorar, eu vou utilizar bastante no meu dia a dia, porque eu trabalho com gestão de pessoas, sou consultora de gestão de pessoas, dou treinamento na área de gestão de pessoas e isso vai me ajudar muito na minha área. Então, estou bastante contente e pretendo até fazer outros cursos aqui na Slack. E aí E aí E aí E aí E aí